E quando ela voltar pro estoque, eu aviso vocês, mas vários produtos já estão esgotando, então... Direto pra gente falar, onde vocês fazem as fotos, onde faz os alvos, é aqui na Matrix. Quantos anos ela fez, gente? Tá lindo, tá escurecendo, o tio tá ali, ele tá aqui com a gente, pai, meu Deus. Bom dia, minhas crianças. Meu celular já tá todo moído. Gente, olha como a Lili acorda, fecha os olhos, filho. Deixa a mamãe mostrar, pera aí, fecha os olhos, devagarzinho, devagarzinho, eu não aperto. Olha isso, gente, ela acorda assim, olha o estilo, então tá, olha o estilo dessa, olha o sapato, olha o tênis dessa menina, gente. Olha, vai dar uma baixa apertada no papai, vai? Ah, bom dia, ai meu Deus, é ruim. Só que a blusa do avesso, a blusa do avesso. Nossa, mas que tosia que é essa? Nove da manhã, já estão tudo de banho tomado, todas trocadas. E o meu celular que já tava moído, acabei de conseguir moer mais. Olha o tênis novo da Alicia. Vocês lembram que eu mostrei no vlog, gente? Já tá usando, coloquei outra palmilha. Dois dedinhos maiores que o pé, mas a gente se quer, mas ou por mais tempo, só vai. Galerinha, dá oi, tá? Oi. O Thales tá aqui. Amanhã eu mostro pra vocês novamente os produtos Alcooleia Pet, pra quem não viu aquele vlog. Mas pra quem viu aquele vlog, os produtos já estão à venda. E eu, meus amigos, segura aqui pra mim, tá, por favor? Segura. E eu estou aqui porque cada pessoa que compra na Alcooleia Pet ganha uma cartinha especial. Ó, aí eu vou preencher. Sério, preciso contar pra vocês que a Eco Bag da Babalu, vocês lembram dela daquele vídeo? Ela já esgotou da pré-venda. A gente vai ver se a gente consegue mais dela. E quando ela voltar pro estoque, eu aviso vocês. Mas vários produtos já estão esgotando. Então, se você quer conhecer a nossa coleção Alcooleia Pet, já clica no link aqui embaixo. Porque, gente, Necessaire, Eco Bag, tá esgotando que nem água. Então, já confere aqui, já garante a sua, porque estão lindas demais. Agora eu vou fazer as cartinhas, volto já. Tá rolando aqui um voo. Tá aqui, gente. Cuidado. O Fer tá servindo as meninas aqui no voo. Pizza. Tem até uma criança sentada ali, um bebê. Isso aqui tem que comer assim, ó. Se não, cai. Tá bom? Tocca. Tudo o que o tio fala, eu faço teste. Ele falou que se você quer saber a posição do vento, você molha. Aí ele mostrando isso pra Alice, aí eu com o dedinho assim, ó. Não consegui descobrir. Oi. Trouxe. Quantos anos pra você? Ai, que lindo. Oi. Oi, filha. Tá, oi, menina. Tudo bem? Tava dormindo, acordou agora. A Laninha tá dormindo ainda. A Laninha tá tentando tirar ela do carro. Oi, filha. Tudo bom? Nossa, que lindo Chegamos aqui O tio vai semana que vem em casa pra gente fazer fotos Pra renovar os álbuns de casa Os quadros de casa E aí gente, olha desse modelinho Pra pôr no quarto das meninas Ele não tem vidro, isso aqui é demais Eu falei pra vocês que a gente acabou de chegar aqui na Matrix Não falou? Nós estamos na Matrix digital Chegamos aqui na Matrix, o tio tá aqui com a gente E tem muita gente Dá pra frisar aqui Que pergunta onde a gente faz o álbum Nossa, a gente tem o exemplo de mensagem Todos os dias eu recebo Recebe, é onde você faz as fotos Onde você faz os álbuns, mostra os álbuns Ontem mesmo, eu até tirei print das mensagens pra colocar no meu Insta É muita gente que pergunta Sim, é direto pra gente falar Ah, onde você faz as fotos, onde faz os álbuns É aqui na Matrix Ó papai, corre lá com o papai Ah Não sei se vocês querem dar uma olhadinha, né? Querem Vamos abrir? Hã? Será? Eu acho que aquele é Disney Não sei Esse é... Esse é... Esse é... Ei, abriu De quem é? Ó carinho, vida De quem é? Ah, que demais De quem é? Quem é essa menininha? Ah, repara sorrisinha Vamos ver se esse aqui é o seu aniversário Nossa, é o aniversário dela Papai Ó, abre esse, Bibi Nossa, é o aniversário dela, gente E agora? Do que que foi esse aniversário? Nossa, que da hora, hein? Vê se aquele é o do Bibi Abre esse, Bibi Vamos ver se é esse ou é esse Essa peça? O que que você acha, amor? Não dá pra... Nossa Abre esse, Bibi Vamos ver Olha que menina perfeita Abre esse, meu amor Ai, vontade de esmagar Abre pra eu descobrir Não, não é Não é Hã? Não sei Ah, de quem que é esse? Meu Deus Quantos anos ela fez, gente? Ai, olha esse zé O Aniversário do 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 um presente para o meu irmão e para a Milena e assim eles vão pirar, pirar. Deixa eu entender como abre. Gente, que lindo! Nossa, olha isso, olha isso que dá! Olha, amor, que perfeito! Não tinha visto assim ainda. Eu também não. De novo, irmão. A gente não tem do nosso casamento ainda, né? Temos que fazer do nosso casamento. A gente toda vez fala, vamos fazer do nosso casamento. Falta do nosso casamento. Tem que fazer, tio. A gente sempre fala, vamos fazer. Já faz 10 anos esse ano. Olha a Elaninha, que pequenininha! Pequenininha, uma menininha, gente do céu. Ela é linda! Nossa, ficou lindo! Olha que linda essas fotos! Tchau, tchau! Tchau! Que lindo! Que vida! Nossa! Ai, que lindo! Nossa, vamos sentar a mamanhada. Já vai demorar, já! O quê? Ah, deixa eu dar a própria pequenininha. Opa! Não! Dá um abraço na tia, fala obrigado! Dá um abraço! Dá um abraço na tia, fala obrigado! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Saímos da Matrix e estamos aqui no Outlet, porque nós compramos dois chinelinhos para meninas e não serviu não serviu e aí a gente está aqui para trocar antes que perca a gente são fáceis de explicar não é como é é igual o namorado da barbie o quem é igual quem não como é o nome do namorado da barbie a gente toda vez que eu falo não é assim que fala só que até hoje eu não vou cuidar do carro do lado até hoje eu não consegui devagar devagar sai sai até hoje eu não consegui falar o nome do namorado eu falo ela não ela fica mostrando e ela faz tipo até que um dia não sei se eu contei isso pra vocês em vídeo ela chegou da escola e ela falou bem sim ai não vejo a hora de aprender a falar só inglês aí eu não vou mais falar português aí eu coitada eu falei filha querida acorda para realidade tá sua mãe e seu pai não falam nem rai se você ficar só falando inglês meu anjo você não vai se comunicar com a gente eu acho que dó ai que lindo esse dia ai peraí olha esse céu que lindo gente tá lindo demais olha carro 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 mão da mamãe carro carro ai meu deus quase caímos olha tá lindo tá escurecendo tio tá ali ele tá aqui com a gente pai meu deus de novo um dois três um um dois três nossa tô morrendo de frio olha esse esse rodadinho não tem filha gente a lança qual que você quer né esse mãe esse qual esse aqui esse é amor amor é acho que é fácil ai esse daqui de bananinha tá lindo olha o de banana que você tinha falado olha ali saímos agora do outlet viemos aqui para o shopping e aí deixa eu mostrar mamãe vai tirar para você a gente tava saindo e lili caiu um tombo feio gente olha o joelhinho dela o joelhinho não trouxe amor tá sarando já né e a gente foi até lá para pegar esse chinelinho trocar ó que lindo e pra ver se o brinquedo tá pronto olha só vamos jantar eu escolhi a lasanha eu amo assim gente bolanheira o fer de lanche o fer é sempre lanche ele ama olha carninha para as meninas batatinha frita arrozinho suquinho de laranja e bora lá galera será que o antônio tá com sono gente ele dando a mão pra lana ele entrou em desespero meu deus meu deus cadê a lana aí o tio assim dando a mão pra você dando a mão pra ele e ele começou a rodar procurando só que aí a lana tá dando a mão rodava junto aí o tio mas essa não é a lana ai será que tá cansado gente não detalhe eu e o tio saímos do restaurante conseguimos ficar perdido dentro do estacionamento correndo de um lado pro outro o fer não atende o celular a gente tava procurando o carro quando ele atendeu tava no banheiro ai olha só por deus olha filha que bonitinho ela quer dar sua mão pra você lili ela é muito carinhosa gente em casa já são quase meia noite o ferro tá no banho eu tô ainda pôr no meu pijama nossa eu tô com tanto frio vocês nem caiu um negócio aqui do banheiro por isso que fez um barulhão vocês nem imaginam tô tão cansada gente tô falando pro ferro eu tava ali no banheiro gente tava fazendo um barulho de vaca eu falei gente desde quando tem vaca aqui no condomínio eu juro pra vocês eu não sei de onde surgiu se é mesmo sei lá eu sei que tava um barulhão mesmo eu tive uma alergia horrível na minha pele tô usando um eu comprei esse da Vichy que ele é a... como que é mesmo que chama isso gente? que é água pernão e comprei esse aqui também ó pequenininho pra levar na minha necessaire mas eu tô passando uma pomada que foi o que me salvou eu tava com a Mari minha assessora e ela falou com a Joyce falou Joyce e a Tassi tá com isso, isso, isso e aí eu falei nossa a pomada me salvou gente